Bom dia, minhas lindonas e minhas também que acompanham o canal. Começando mais um vlog. É participação especial do neném e do papai. Ele agora quer participar de tudo, gente. Mas estamos indo pra casa nova. E eu vou começar a gravar pra vocês um vlog. Hoje é quarta-feira. Estamos na semana santa, né? Sexta-feira tá chegando, feriado. E aí eu vou começar a gravar pra vocês hoje. Pra quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, gente. Estamos indo pra casa nova porque a gente marcou de cortar o cabelinho do cabão lá. Muita gente pergunta, por que você corta lá e não na casa atual? Porque lá é mais prático, sabe? Garagem, muito mais rápido. Tipo, não faz sujeira em casa. Lá porque é obra, né? Então já tá sujeira mesmo. Mais fácil. Aí a gente acha mais tranquilo também. O que a gente cortou de uma vez foi em fevereiro. Aí eu cortei bem mais curto, né? Pra poder curar um pouco mais. Porque senão, gente, a cabeça dele cresce demais. Graças a Deus, né? Cabelo maravilhoso. Mas cresce muito rápido. E aí a gente vai cortar agora e provavelmente depois só no adversário dele. Então, vamos lá. E aí, Cauã? Vamos cortar o cabelão? Vamos cortar esse cabelão? Olha como é que tá grande o meu cabelo, olha. Ei! Nossa, ele tá pegando no olhinho. Olha, cadê Cauã? Vamos andar de bicicleta. Segura aí. Agora vamos mostrar o corte de cabelo. Vai assim, ó. Eu chorei um pouquinho. Não queria, mas deixei cortar. Como é que ficou? Mostra. Olha pra mamãe. O neném. O neném. Gente, cortamos bem dessa vez, olha. Tava muito cabeludo. Meu Deus. Mas ficou muito gato. Olha que lindo. Tá ficando o nosso banheiro. Ó. Aqui é a parte da banheira, né? Nossa pia. Meu Deus, Cauã! Tá empinando! Ai, esse papai não tem que inventar mais, não. Você tá empinando, bebê. Tá empinando. Tá empinando. Tá empinando. Tá empinando. Gente, deixamos Cauã em casa, né? Minha mãe. Vim pra cadeirinha. Fazer uma espeirinha pra começar a treinar. É pra os dedos felizes. Gente, boa tarde. Apareci. Não gravei depois da academia, porque... Ela tá me chamando. Porque eu tava gravando um outro vídeo pra vocês. De almoço. Aí, depois do almoço, coloquei o calãozinho pra dormir. Aí, ele acordou agora. Ai, esse lápis não pega. E aí, eu tô me maquiando. Me arrumando aqui, que eu vou gravar outro vídeo. O vídeo que eu gravei do almoço foi só as mãos não apareci. E agora, eu vou fazer a abertura dele. Vou fazer um outro vídeo, que eu preciso mais estruturado. E aí... Tô me maquiando, me arrumando. Assim, eu ia começar a gravar pra vocês o vlog só amanhã. Porque amanhã tem bastante coisa pra compartilhar. Bastante novidade. Mas... Queria mostrar o calão cortando o cabelinho. Queria conversar um pouco mais. Enfim. Aí, decidi começar a gravar ainda hoje. Mas, ó. Make. Rosadinha. Roxinho. Tô muito nessa vibe, porque é o tipo de maquiagem que mais combina com o meu tom de pele. Minha pele é fria. Na análise cromática, tem vídeo aqui no canal. E aí... Eu tô toda balançada, né? E aí, as makes combinam mais. São tons rosados. Roxinho. Enfim. Essas tonalidades. E aí, eu preciso criar novos combos, né? De make pronta. Porque eu tava acostumada sempre com mais marronzinho, né? E agora, tô usando mais na minha paleta. Enfim. Vou me maquiar. E... Tá feliz com o corte de cabelo, tá? Estamos organizando bagunça. Meu filho. Gente, olha que coisa mais linda que eu recebi. De uma seguidora. Que de Muriá é maravilhosa. Foi da Neia. O esposo dela. E ela que faz essa belezura. Ele é marcineiro. E aí, os filhos dela também me assistem. E olha que coisa mais linda. Vocês vão entender, ó. É uma mesinha. E aí, ela tem um suporte. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a etiqueta aqui, ó. O Instagram deles é o meu suporte multiuso. E aí, gente, fala. Você vai andar de avião. Mamãe tá mostrando a mesinha. E aí, gente, tem esse suporte aqui, ó. Que faz um levantamento pra mesinha. E aí, a gente coloca o notebook apoiado aqui, ó. Põe o mouse aqui se precisar, né? Se quiser usar. E ela falou que essa madeirinha é se a gente quiser o suporte um pouco mais alto. Aí, apoia aqui do lado, ó. E aí, vai chegando perto. E aí, ó. Se chegar a madeirinha perto, vai ficando ainda mais alto. Você pode colocar, tipo, iPad, né? Alguma coisa aqui. E aí, vai ficando mais alto. Então, é bem legal. Tá vendo? E aí, ó. Além de ter um suporte pra computador, pra iPad. Pode ser usado como uma mesinha de café da manhã. Então, tem um porta-copo aqui. Gente, é de madeira artesanal. Olha que coisa mais linda. Eu amei esses furinhos. Esses veios. E aí, olha que graça. Vou virar. Tem os pezinhos aqui. Por quê? Vira uma super mesinha pra você tomar café da manhã. Tipo, na cama. Já tô imaginando na casa nova, gente. Quero café na cama direto. Ou, como eu disse, pra apoiar. Tipo, ah, eu gosto muito de trabalhar. Às vezes deitado. Às vezes na noite. Então, você apoia o seu computador aqui, né? E pronto. Pronto, né? Coloca sobre as suas pernas. Não tem perigo nem de estragar o seu computador. Porque o notebook, em contato com o calor do corpo, ele vai aquecendo. Mais, né? Então, pode estragar. E assim, não. Protege. Maravilhoso, né? Eu amei. Muito obrigada a Ney e a família dela pelo carinho mesmo. Nossa, a gente gostou demais, demais da conta. Muito fofo. Muito bem feito. E ela vende, gente, pro Brasil inteirinho. Vou deixar o Instagram. Vocês entram em contato. Tem outros modelinhos também. Tem outras coisas. Eles vendem através do Mercado Pago. Vou deixar pra vocês o link aqui. Eu quero agradecer ela pelo carinho e pelo mínimo. Que a gente amou aqui em casa. Vamos usar muito. Gente, estamos aqui, ó, gravando. Em breve vai ter vídeo pra vocês. Tô até com a blusinha. E o Leandro foi levar o calante pra foto rolar na zaba. Ver se ele fica mais um pouquinho. Porque a gente tá finalizando. Ó, terminando. Mais um vídeo. E é isso. Hoje não tem muita gravação. Tem esse vídeo. Tem a abertura que eu falei pra vocês que faltou do vídeo que eu gravei mais cedo. E aí eu tenho mais reels pra poder fazer. Pro lista. Alguns conteúdos, assim, mais soltos. Sabe? Não voltado pro YouTube. Mas pro Insta mesmo. Inclusive, vai no CD. Vai pra Lamaçares, tá? Me segue por lá pra me acompanhar no dia a dia. Nos stories. Nas fotos que eu posto lá. A gente tá bem juntinhas. A gente tá aqui jantando. Calma, tá o quê? Rolando lá no berço. Na cama, né? Bom dia, gente. Começando mais um dia no nosso vlog. Hoje é quinta-feira. Véspera, sexta-feira santa. E estamos chegando na academia. Ó, carinha de cansada. Mas hoje eu dormi bem. Só fui dormir um pouco tarde. Mas calma, eu dormi a noite inteira. E graças a Deus. É dias e dias, né? Bebês. Cada dia, gente. É um dia. Não tem como. Você faz a mesma rotina. Mas eles têm cada dia um dia. Enfim, né? A gente que se adapte. A gente que lute. Mas partiu treinar. Porque, né? Final de semana vem aí, apesar. Gente, cheguei da academia. Corri também um banho. Eu me arrumei. Fiz uma make super mega básica. Tô com o cabelo presente. Porque eu vou pro salão, né? Então eu vou arrumar o cabelo lá. Vou fazer as unhas. Inclusive, eu decidi parar de usar o gel na unha. Depois eu falo isso com vocês. Mas aí eu cortei bem curtinha. E eu nem vou lixar. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Porque eu tô muito, muito atrasada. Mas assim, me arrumei. Minha consultora vai ficar orgulhosa. Porque tô bonita. Tô chique. E é isso. Partiu o salão. Vou fazer meu dia de beleza. Minha manhã de beleza. Vamos lá. Ei, bonitão. Papai. Você tá na de carro? Papai. Papai? E esse cabelo encotado? Ai, que lindo. Não, você vai na vovó Lúcia. Papai. Vai na vovó Lulu enquanto a mamãe vai no salão, né? Gente, mostra pra vocês o look, ó. Tô com essa camisa. Essa calça que é flare. Com essa sandália. Porque eu vou fazer unha do pé, né? E tentei uma sandália com strides. E aí, tô de color blocking com a bolsinha amarela. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Gente, usamos esse esmalte aqui, ó, viemos dançar da Impala, ó, o pão de verde. É uma cor complementar ao rosa. Amei! 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 Vamos treinar já. Está muito novo para treinar, ó, vamos correr de carro. Vamos balançar. Vamos balançar, Calão. Ô, gatinha! Meu gatinho. Ih! Errou a sua pele, ó. Cortei! Amor da minha vida! Mamãe? Você conheceu sua mãe? Hum! Gente, disse eu não tenho a melhor sogra. Mandou para mim uma marmitinha de comida, ó. Ango, feijão, frango, inhame, arroz, batata doce e ainda mandou salada que sabe que eu gosto. Amei! Ó, vou comer esse franguinho dela, tá? Delícia! Olha isso! Hum! Pessoal, preciso lembrar vocês que ainda está com desconto para vocês fazerem sua assinatura na Glambox. Seja mensal, semestral ou anual, qualquer um dos três planos, tá? Com desconto anual que tem mais vantagens, né? E você assinando, além do desconto, você ainda ganha brinde. Vale muito a pena. Essa é a caixinha de abril. Tá linda para quem não viu ainda, ó. Veio R$280,50 em produtos. E aí você assinando anual com o meu desconto, você vai pagar R$61,23. E vai receber muitos e muitos produtos maravilhosos na casa de vocês. Por exemplo, aqui na minha caixinha, só esse produto custa R$70 e poucos. Então, só um único produto pagaria todos os outros. Então, vale muito a pena, gente. A Glambox garante pelo menos R$220 em produtos por mês. Em produtos bem diversificados para todas as áreas do corpo. Então, tem para o cabelo, tem para os pés, tem para o corpo, tem para a maquiagem. Enfim, vale muito a pena. Corre e assina. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Aproveitem, viu? Receber caixinhas assim, ó. Recheadas de produtos em casa. Com um valor tão acessível. Vale a pena demais. Tcharam! Gente, apareci. Saí do salão, nem gravei para vocês mais. Meu celular estava com pouca bateria, estava com tanta fome. Calma que eu estava no carro. Eu falei, ai, depois eu gravo, depois eu mostro para as meninas. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho primeiramente sobre o cabelo. Vocês já estão vendo aí a mudança. No último cronograma capilar que eu fiz no começo de março, se eu não me engano. Eu falei, ai, gente, eu estou com uma meta. Eu quero deixar meu cabelo crescer, não sei o quê. E eu vou contar para vocês qual era a minha meta pessoal. Minha meta era usar o cabelo bem longo até os 30 anos. E aí, quando eu completasse 30 anos, eu ia aderir a esse corte. Aí, eu fiquei pensando, poxa, né, até meu cabelo crescer. E aí, assim, eu fiquei com todo entusiasmo. Coloquei todas as minhas forças no meu cabelo crescer ao máximo. E meu cabelo estava grande. Porém, depois de tanta coisa que aconteceu, meu cabelo não estava bom. Estava comprido, mas estava com essa ponta muito ralinha. Porque, né, o cheio mesmo está aqui, ó. Esse aqui é um cabelo cheio encorpado. E aí, eu fiquei, gente, até ele crescer para eu tirar essa desigualdade que está tendo aqui, né, vai demorar. Acho que até ano que vem, né, eu não sei como é que vai estar. Enfim. Aí, comecei a ver minhas fotos com cabelo curto. Agora, eu fui fazer TBT no Instagram. Me segue lá depois. Vai para a Laura Salles. E aí, começou a bater dentro de mim. Corta, 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 corta. Aí, eu fui para o Pinterest. Para quê? Para quê? Vi cada corte de cabelo porque eu fiquei enlouquecida. Daí, gente, eu estou fazendo consultoria de imagem e estilo. E é uma mudança de dentro para fora, sabe? Eu já tinha falado isso com vocês. Eu fiz um vlog assim. Estou perdida? E aí, muita gente achou que era algo relacionado ao espiritual. E não. Graças a Deus, estou muito bem. Mas é relacionado à imagem mesmo. Sabe quando você, tipo, olha para o seu guarda-roupa e não se enxerga? Por mais que você tenha muitas e muitas roupas, eu estava assim. Até eu fazer a consultoria de imagem e estilo. Que em breve eu vou compartilhar com vocês todo esse processo. E aí, me mudou, assim, em muitos aspectos. E eu falei, poxa, para que esperar até os 30 anos para trazer essa transformação que eu quero tanto? Só para poder esperar o cabelo crescer e depois cortar? Para quê? Vamos cortar agora. Vamos viver hoje. Amanhã a gente não sabe, né? Só a Deus pertence. E aí, eu falei, não. Vamos cortar. Vamos cortar. Não vou cortar tão curto. Vou cortar mais aqui. Fui pesquisar bastante sobre visagismo. Eu fui meio estética e é uma das áreas que eu poderia atuar se eu fosse exercer. E aí, eu fiz as medidas, que é daqui até a ponta do queixo, para ver se eu poderia ter o cabelo bem curtinho. Tipo, igual eu tive naquela época assim, né? E não. Não é um cabelo que me valoriza. Meu cabelo eu posso usar dessa forma. É um médio, né? Não é tão curto. Está vendo? Não está tão curto, mas também não está tão longo, né? Está ótimo. E aí, é o tipo de cabelo que eu posso usar com bico. Mais curto com bico, porque alonga meu rosto. O que acontece? Meu rosto é retangular. Então, já é um rosto longo. E aí, se eu faço o cabelo muito curto, o meu rosto vai ficar, tipo, mais longo ainda. Então, eu preciso de um corte que, tipo, harmonize com o meu visual todo. Novo, né? Tanto da consultoria de estilo... Gente, está chovendo. Por isso que vocês estão ouvindo. Olha, o Calma está dormindo. Ainda não está no escritório. Mas, assim, caiu um mundo de água agora. Vocês não fazem ideia. Estou vendo muito. Olha o barulho. E aí, eu precisava de algo que realmente harmonizasse com o meu estilo agora. Com o meu rosto e com a minha personalidade, né? E aí, eu falei, não. Eu vou voltar com aquele primeiro corte que eu tive, que foi o long bob. E foi um corte que eu gostei muito, que tem um bico bem suave. E aí, sim. Fui no salão hoje. Falei, Ana, corta. Mete a tesoura. Aí, ela até brincou, ó. Eu vou dar uma espirrada aqui. Se eu cortar um pouco mais, curta porque eu espirrei. Falei, então vai. E aí, ela foi e cortou. Não ficou assim, extremamente curtinho, né? Foi o jeito que eu queria. Ó, atrás está assim, tá vendo? Mas, na frente ficou maravilhoso, gente. Eu estou apaixonada, ó. Assim, dá para vocês verem melhor, né? Olha que lindo. Tirou todas aquelas pontas ralinhas. Ainda dá um pouquinho aqui, sabe? Mas, não tem o que fazer. Senão, eu ia ter que cortar a franja. Eu não queria. Eu queria o cabelo bem reto, com nenhum repicado. E aí, essa franja está um pouco mais rala. Mas, tipo assim, ó. Cabelo natural. Tá vendo aqui? Cabelo super mega hidratado. Vocês não fazem ideia. E aí, fizemos um long bob. Tá vendo? Só aqui, gente, que vai dar diferença. Mas, realmente, eu estou falando para vocês que eu não quis cortar a franja. Mas, eu queria ele reto. Mas, o resto daqui para cá, ó. Tá excelente. Tá vendo? Então, é isso, sabe? Eu quis cortar mesmo. Mudei, ó. Se jogar para o lado de cá. Ficou um visual bem mulherão. A gente pode colocar assim, atrás da orelha. Eu usava muito dessa forma. Ficou muito bonito. Olha. Assim, eu estou apaixonada. Realmente, olhei para mim no espelho e falei, é isso. Não quero ficar loiríssima mais, mas também, gente, eu não gosto de ser cor da morena. Eu gosto dessa cor com luzes, mas eu pretendo ficar um pouco mais escuro ainda, sabe? Deixar ele... A cor natural é essa aqui, ó. É um castanho escuro. Deixar ele descer e depois jogar um morena iluminada. Mas eu não posso usar aquele iluminado puxado meio para o vermelho, meio aranjado. O meu iluminado é mais branquinho. Por conta da minha pele ser fria. E aí tem toda uma questão de... Minha pele é fria. Eu não posso usar o cabelo muito amarelado. Porque não valoriza o meu contraste. Enfim. Tem toda uma parte de estudos aí. Mas aconteceu com a mãe. O cabelo está muito saudável. Muito. Assim, recuperou da água para o vinho. Então 95% top. Tirando a franja que está um pouco mais rala. Está maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque estou apaixonada. Leandro amou também. E aí eu mostrei para o Cauane e falei, ó. Mamãe. Aí eu falei, cortei o cabelo igual você. Ele igual neném. 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 Ele cortou o cabelo ontem, né? Ai, combinei. Parece de ter cortado com ele. Mas eu quero fazer depois a... Isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês me indicaram muito. No vídeo do cronograma. Que é a Fashion Gold. Da Ibra. Inclusive, se vocês quiserem comprar qualquer produto da Ibra Paris. Compre no meu link, tá? Vou deixar para vocês aqui abaixo. Tem a loja autorizados deles. Então... Compre através do meu link. Para poder ajudar a pazinha aí. E... E aí tem esse produto maravilhoso aqui também, ó. Que é o creme de cake. Eu quero fazer várias misturinhas para vocês. E mostrar, então, assim... Nesse processo de cabelo novo. Eu acho que... Vai ser ótimo jogar um selante. Para, tipo assim... Ficar aquele chapado, chapado, sabe? Acho que vai ficar lindo com esse corte. Super valoriza. É... E aí... Cabelo é isso. Decide cortar. A gente... É mulher, né? A gente muda de opinião, assim... De um dia para o outro. Com relação a nossa aparência. Então eu sou dessas, tipo... Não quero cortar. Não quero cortar. E do nada... Ai, vou cortar e pronto. Seja o que Deus quiser. E está tudo bem. O importante é a gente se sentir feliz. Se sentir bem. Vocês estão vendo, né? Eu estou extremamente feliz, gente. Nossa, eu estou assim... Realizada. De verdade. Eu olho para o espelho e falo assim... Nossa, sou eu. Estou... Estou... Me encontrei. Real. Um estilo de vestir agora. Estou muito feliz. Graças a Elis. Nossa, Elis, muito obrigada por tudo. Você não sabe como você está me ajudando. Elis é minha consultora. Depois sigam ela no Instagram, gente. Ela é maravilhosa. Tem me ajudado demais, demais. A gente está contando com a paciência, assim... Fora do normal. E... Agora com o cabelo. Quero agradecer muito a Ana pelo carinho. É... Estou quase emocionada, né? Mas é porque realmente mexe muito com a gente, né? Depois do pós-parto. São muitas mudanças, gente. Então, tipo... Faz uma transformação surreal. De dentro para fora, né, gente? E assim... Só Deus compreende, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim... Ah, não. É... Pode ser isso. Pode ser aquilo outro. Fica aqui querendo diagnosticar. Mas não. É só a questão mesmo da gente se olhar e não conhecer a pessoa que a gente está olhando no espelho porque a gente se transformou. E sim, eu não vou ser a mesma calma de antes porque o meu corpo se transformou inteiro para gerar o Kawan, né? A benção mais preciosa que eu já recebi na minha vida. Mas eu queria ir me olhar no espelho e falar assim... Essa sou eu. Minha versão nova, transformadora. Com aquela essência de sempre. Então, estou muito feliz. Muito grata. E aí, sobre as unhas... Eu tinha falado com vocês antes. Para você ir para o Salão. Aqui. Você acordou? Ou assim, eu cortei o cabelo. Você cortou o cabelo? Sim. Como? Eu cortei o carro. Você foi de carro e cortou o cabelo? Você cortou o cabelo igual a mamãe? Ou a mamãe cortou o cabelo igual você? Mamãe, né? Isso. O Kawan cortou primeiro, né? Papai. Você ficou com o papai enquanto a mamãe cortava o cabelo? Mamar. Ah, você quer mamar. Eu não quero saber do cabelo, não. Eu quero é mamar. Cortei agora. Voltei. Troquei de ângulo porque o meu celular está carregando. O Kawan acordou. A chuva tinha dado uma trégua, mas a senhora está voltando. Até prendeu o cabelo. Ficou bonitinho assim, né? Mas... Falando sobre as unhas. Desde novembro, eu estava usando o banho de gel. Você faz um desgaste na unha, aplica o gel. E aí a unha fica super durinha e o esmalte dura tipo 30 dias. Então pra mim estava sendo uma coisa muito prática. Porque eu não estava tendo muito tempo de ficar esmaltando as unhas. E aí o esmalte sempre intacto. Porque não fica descascando, né? A unha não fica quebrando. Assim, fica bem bonito. É mais prático do que o alongamento. Bom, pelo menos pra mim que eu já usei o alongamento também. Me adaptei mais ao gel. Mas assim, aí resolvi dar uma pausa pra deixar minha unha dar uma respirada, dar uma folga mesmo. Porque... Danifica um pouco a unha, né gente? Por conta do desgaste que tem que fazer pra poder aderir o gel. Mas pra mim estava valendo a pena porque a praticidade pra mim vai ser mais vantajosa. Mas realmente, agora nesse momento eu decidi dar uma pausa, tratar um pouco a unha. E aí no final do ano, se eu resolver o gelamento colhido, aí eu faço realmente a aplicação do gel novamente. E aí eu não tirei. Essa unha aqui saiu, tá totalmente natural. Mas essas unhas aqui ainda estão mais durinhas, ainda estão com um pouco de relevo. Porque eu não tirei. Porque eu fiquei, ah, se eu tirar vai ter que desgastar. Tirar o gel vai ficar na minha unha natural. Como minha unha tá um pouco desgastada, né? Pra eu poder aplicar o gel. Eu falei, não vai ficar legal, pode quebrar muito fácil. Então eu prefiro que ela vá descendo e eu vou lixando até zerar. Aí sim, já vai nascer na unha nova. E aí eu acho que vai ser melhor. Enfim, aí fiz as unhas verdes hoje. E tô apaixonada, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho esse vlog. Não teve muita, muita coisa diferente. Mas assim, foi mais pra compartilhar essa nova fase. Esse novo momento. Essa transformação que eu queria compartilhar com vocês. Tô muito feliz. E é isso. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho. Vocês sempre ficavam me incentivando. Corta, 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 pai. Eu amava seu cabelo dessa forma e tal. Eu não tô com ele curto igual eu cortei da última vez. Bem curtinho. Mas eu acho que da primeira vez eu cortei desse tamanho, se eu não me engano. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês. Mas assim, eu tava com o cabelo praticamente todo escuro. E aí eu acho que tava desse tamanho. Não me recordo. Foi em 2019 que eu cortei. Foi antes de eu engravidar no Calam. Mas eu gostei desse tamanho também. E é isso, gente. Clique em gostei se curtir esse vlog. Vem se inscrever no canal. Estamos tendo muitos vídeos por aqui. Muita coisa legal. A gente tá nessa reta aí. Ao final de obra. Colocando revestimento. Tô compartilhando muita coisa aqui no canal sobre a casa nova. Assim que terminar essa parte, a gente vai começar a parte de decoração. De design de interiores. Então, me aguardem. Vai ter muita coisa legal aqui no canal. Então, já se inscreve. E vem me acompanhar. Até já. Um super beijo. E até mais. Tchau.